Um vigilante da linha férrea do Vale do Aço entrou em contato com as autoridades depois de encontrar parte de um corpo humano no lastro da ferrovia. O caso cercado de mistério foi registrado na cidade querida de Antônio Dias. De acordo com a polícia, a vítima se envolveu em uma briga antes de ser atropelada pela composição. É esse caso que a gente comentou aqui ontem, foi? Ah, falando desse caso aqui ontem no Balanjo Geral, a Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira trazem a reportagem completa aqui. Pode balançar. No local do atropelamento ainda havia vestígios. Segundo o boletim de ocorrência, o maquinista teria visto o homem deitado de bruxos na linha férrea, tentou acionar os freios, mas o peso da composição impediu a parada a tempo. Após o acidente, o corpo foi arrastado por cerca de 300 metros. No primeiro momento, a perícia técnica foi acionada e tomadas as providências de praxe. E no dia seguinte, no domingo pela manhã, a polícia militar foi acionada novamente, dando conta aí, informações, dando conta de que teria ainda parte lá dos restos mortais dessa pessoa que foi vítima. A polícia militar acabou identificando pessoas, inclusive um cidadão que estava morando num sítio próximo e que, anterior ao acidente, teve contato com essa vítima em um bar. Os dois fizeram uso de bebida alcoólica, né? E essa vítima teria deslocado antes desse bar e, posteriormente, tomaram conhecimento aí do acidente, envolvendo a composição. A vítima foi identificada por meio dos documentos pessoais. É Reinaldo da Silva Reis, de 45 anos. Ele não tinha passagens policiais. Nos desdobramentos do suposto acidente, a polícia militar descobriu que o Reinaldo bebia em um bar nas proximidades da linha férrea. Ele estava na companhia de um colega e, de acordo com testemunhas, os dois discutiram. E, depois disso, o Reinaldo saiu. Este colega dele foi encontrado e contou para a polícia que realmente os dois discutiram por uma conta do bar. Mas que esperou o Reinaldo sair e, depois de 30 minutos, é que ele se deslocou do local. Uma testemunha ouvida pela polícia militar também deu essa mesma versão. A perícia da Polícia Civil recolheu partes do corpo que foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal de Ipatinga. A Polícia Civil, em Coronel Fabriciano, informou que, durante a necropsia, foram encontradas marcas de perfuração provocadas por disparos de arma de fogo. A polícia não descarta a hipótese de um homicídio. É a investigação, né? Alguém que tenha visto alguma coisa, algum movimento, tenha anotado alguma coisa de placa de carro ou de moto, tenha reconhecido alguém, vai contando aí, através do 181, diz que denúncia, 190, o número da Polícia Militar. E aí a polícia vai pegando o famoso quebra-cabeça, vai montando aqui, ouvindo a colar, juntando as peças até chegar em alguma definição, né?